Olá, como vai? Bem, espero que você esteja tendo um bom dia. Eu acredito que você já deve ter se perguntado, existe vida fora da Terra? Bem, vamos responder, tentar responder pelo menos essa pergunta hoje, só para que vocês saibam. Eu não sou cientista nem nada, então alguns fatos que eu falar podem estar um pouco errados. Então, vocês me corrijam aí nos comentários, sintam-se à vontade. Enfim, como todos devem saber, a Terra é o único planeta que conhecemos que consegue sustentar vida. Então, nós nos perguntamos, qual é a chance de nós encontrarmos outro planeta como a Terra? Como já alguns cientistas da NASA falaram, não é uma questão de se nós vamos encontrar, mas sim de quando vamos encontrar. Mas o melhor tipo de estrela é uma estrela que se chama anão laranja. Esse tipo de estrela é mais comum e mais estável que o Sol, o que são boas notícias. A zona habitável nesse tipo de estrela fica, como se diz, é mais estável, digamos assim. E nessa zona é permitida a existência de água líquida, que como se diz, é meio que a receita para a vida. Mas, infelizmente, o tipo mais comum de estrela na nossa galáxia é a estrela que é chamada anão vermelha. Esse tipo de estrela é muito instável e também os planetas que ficam na zona habitável dela, muito provavelmente vão estar com um lado sempre virado para a estrela e outro lado sempre virado para o espaço. Isso provoca, como se diz, diferenças de temperaturas muito altas. Então, ele precisaria de um oceano grande o suficiente para, como se diz, espalhar energia, digamos assim, igualmente pelo planeta. Mas essas estrelas também são muito instáveis e as chamas solares que vêm dela podem destruir a atmosfera de um planeta, acabar com toda a água que existe nela e assim destruir também toda a vida que tem no planeta. Então, você fica pensando, bem, talvez a vida como se diz na nossa galáxia não seja assim tão comum, já que esse é o tipo de estrela, assim, mais comum, né? Vamos pensar bem. Por mais que esse seja o tipo de estrela mais comum, ela tem uma probabilidade que ela consiga ter vida. Então, em cerca de várias dessas estrelas, talvez algumas vão ter vida. Mas também aí vem a nossa próxima questão. E as anãs laranjas? Por mais que elas não sejam tão comuns, são comuns. E cerca de elas... Eu não vou fazer uma meta, porque eu não sei muito uma meta, mas elas conseguem abrir a vida. Então, vamos manter uma mente aberta.